Esse é um daqueles vídeos que salvam plantas, jardins e hortas inteiras. Hoje você vai aprender como controlar coxonilhas usando apenas dois ingredientes. E no final do vídeo ainda tem dica bônus, porque aqui não tem miséria. Se você acabou de chegar no canal, seja bem-vindo. Esse é o Mundo Agro e aqui você aprende tudo sobre plantas sem enrolação. Eu sou Alessandra Fernandes, engenheira agrônoma e te convido a se inscrever no canal e, claro, deixar o seu joinha aqui embaixo e compartilhar esse vídeo. Essa é a melhor maneira de você ajudar na divulgação desse conteúdo. As coxonilhas são o terror de qualquer planta. E como existe mais de um tipo de coxonilha, sempre surge a dúvida de como acabar com essa praga. Para começo de conversa, a gente precisa aprender a identificar o problema corretamente e entender o tamanho do dano que ele pode causar. Pois bem, as coxonilhas são insetos geralmente bem pequenos e que sugam a seiva das plantas. Para isso, elas escolhem um lugar ali na planta e ficam ali paradinhas, sugando todos os nutrientes que estão circulando dentro da planta. Uma planta infestada por coxonilhas começa a ficar fraca, vai ficando suscetível ao ataque de outras pragas e também a doenças de plantas e, consequentemente, pode morrer. Lembra que eu falei que as coxonilhas ficam ali paradinhas na planta, sugando a seiva delas? Então, esses insetos não são bobos nem nada. As infestações, elas começam de forma bem escondida, geralmente embaixo das folhas ou entre a folha e o caule. À medida que as coxonilhas vão se reproduzindo, aí sim elas vão se espalhando, tomando conta de toda a planta e aí fica mais fácil encontrá-las. Então, aqui já vai uma dica importante. É preciso ficar sempre de olho, porque se a gente detectar uma infestação logo no começo, fica muito mais fácil de controlar. E agora que a gente sabe que as coxonilhas são bem espertas e começam o ataque de forma discreta e escondida, fique atento e procure sempre. E procure com atenção. Além disso, existem tipos diferentes de coxonilha, mas as mais encontradas na horta e no jardim são a coxonilha de carapaça e a coxonilha branca. A primeira é a marronzada e ela tem uma capa protetora. Essa capa é dura mesmo e protege a coxonilha, por isso muitos produtos não conseguem afetá-la. Já a coxonilha branca ou coxonilha farinhenta parece uma bolinha de algodão. E quando tem muitas reunidas, parece que tem farinha cobrindo as folhas. Para controlar esses dois tipos de coxonilhas, nós só vamos precisar de dois ingredientes. Água e detergente neutro. Não subestime o poder do detergente na jardinagem. Esse produto realmente é muito eficiente, mas a gente precisa saber usar. Para isso, você vai diluir duas ou três colheres de sopa de detergente neutro em um litro de água e vai dar um banho na sua planta. Mas o segredo vem agora. Lembra que eu falei que a coxonilha de carapaça tem uma capa protetora e muitos produtos não conseguem controlá-la por causa disso? Pois é, se você simplesmente borrifar a sua planta, nada vai acontecer. O segredo é usar um equipamento de última geração. A escova de dente. Pega uma escova que você não usa mais para poder limpar a sua planta junto com a calda de detergente que você preparou. Passada. Foi. Gente, não sabia disso não. E é para esfregar a planta mesmo. Não precisa ter dó. É claro que essa técnica não vai servir para aquelas plantas que têm folhas muito delicadas. Mas se esse não for o caso, pode esfregar a sua plantinha porque ela vai agradecer. Olha esse exemplo das amiocuca que eu tenho aqui e há alguns meses ficou completamente infestada de coxonilhas de carapaça. Eu fiz exatamente o que eu estou ensinando aqui e esse foi o resultado. O mesmo serve para a coxonilha branca. Embora ela não tenha a capa protetora, esse inseto também costuma ficar escondido ali. E como ele fica parado, sugando a seiva da planta, para a gente garantir que ele realmente vai ser exterminado, é bom a gente esfregar com a escovinha, além de jogar a calda de detergente. No começo do vídeo eu falei que tinha dica bônus, né? Então já pega a caneta e o papel para poder anotar. A primeira delas é que se você quiser substituir o detergente neutro por sabão de coco, funciona da mesma maneira. E ainda, se você não quiser usar nem o detergente, nem o sabão, temos duas opções muito eficientes e fáceis de serem encontradas de produtos naturais. O óleo de nin e a calda de fuma. Nin é uma planta que tem propriedades inseticidas. Se você tem essa planta ou sabe onde encontrar, você mesmo pode preparar a sua calda. Mas se esse não for o caso, não se preocupe, porque em qualquer casa agrícola ou até em floriculturas, você encontra o óleo de nin pronto para aplicar. Na lojinha do Mundo Agro, você também encontra o óleo de nin, recebe aí no conforto da sua casa. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. A calda de fumo também é encontrada em casas agrícolas e ajuda bastante no controle das coxonilhas, de outras pragas e até de doenças de plantas. Vale a pena utilizar. Se você gostou das dicas de hoje, deixe o seu joinha aqui embaixo e compartilhe esse vídeo com aquele amigo que adora plantas, mas que vive sofrendo com o ataque das coxonilhas. Obrigado pela sua audiência. Eu te vejo em breve no próximo Mundo Agro. 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 Mundo Agro.